A imagem e integridade denuncia a exclusão das pessoas com deficiência nos manifestos eleitorais. A famosa IAT ainda não chegou ao destino duas semanas depois da sua entrega. A idilidade de Kelmani paga os grupos que participaram nas festividades do Dia da Cidade. Já pensou em publicitar a sua marca e por apenas um clique ver o seu produto viajar além fronteiras? Aqui, no Diário da Zambésia, damos asas ao teu negócio. Venha anunciar a sua marca e ver o seu nome prosperar por muito menos. Contacte-nos pelo 87 92 90 123 ou pelo 84 93 52 441. Diário da Zambésia. Crescendo consigo. Boa noite e seja bem-vindo em mais uma edição do Informativo Provincial referente a esta quarta-feira, 2 de outubro do ano 2024. Há bem pouco tempo, o governador da província da Zambésia fez a entrega oficial de uma embarcação adquirida pelo Estado do tipo IAT. A mesma é mesmo para fazer o transporte de pessoas de Luabo a Xende. Mas o que se nota é que ainda não chegou ao destino. Obrigado. 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 A edição de quarta-feira, 2 de outubro do ano 2024. Mais integridade denuncia a exclusão das pessoas com deficiência nos manifestos eleitorais durante a campanha que está em curso. O cenário acontece quando faltam cerca de uma semana pelo fim da campanha eleitoral, que antecede as eleições gerais da próxima quarta-feira. As pessoas com deficiência foram mencionadas em apenas 8% das atividades da campanha, nesta semana que terminou. Houve uma queda de 3% em comparação com a semana anterior. Há uma semana do fim do período da campanha eleitoral, os dados confirmam que a participação das pessoas com deficiência nas atividades dos partidos tende a ser mais cosmética e não chega a influenciar as mensagens e discursos dos mesmos, à semelhança do que reportou nos comunicados anteriores. em 90% dos eventos da campanha não havia nenhum recurso a questões da acessibilidade, tal como intérpretes de língua de sinais ou rampas móveis. A manter-se esta tendência, as chances de pessoas com deficiência poderem fazer uma decisão informada no dia da votação são ainda mais reduzidas. Em conferência de imprensa, esta quarta-feira em Kilimani, para a avaliação da quinta semana da campanha eleitoral, Cândida Luiz disse que a aplicação de fundos públicos para esta fase eleitoral também exclui esta camada social. A aplicação de fundos públicos para realizar campanhas que de forma sistemática excluem pessoas com deficiência vai contra aqueles que são os princípios da nova lei aprovada sobre os direitos das pessoas com deficiência. Recorde-se que recentemente, a secessão dos deficientes de Moçambique na Zambésia queixou-se deste cenário. Finalmente, o edil de Kilimani, Manuí de Arraújo, pagou os grupos que desfilaram no carnaval durante a passagem de mais o aniversário da cidade de Kilimani. O gesto foi concebido dias depois de muita agitação pelos grupos folhões. Foram muitos dias de manifestações por parte dos 25 grupos folhões que atuaram no aniversário da cidade de Kilimani há cerca de um mês devido ao atraso no pagamento dos valores acordados. Esta quarta-feira, a edilidade finalmente entregou os cheques correspondente a mais de um milhão de medicais. Realmente, do dia em que nós começamos o nosso encontro aqui, alusivo ao valor do carnaval, até o dia de hoje já estamos em um patamar muito elevado. Creio que até amanhã às 12h é que nós vamos até o banco do BCI para fazermos o levantamento dos valores alusivos ao carnaval fora de época. Sendo assim, estou aqui presente com os colegas, participamos dessa comemoração e amanhã o dia será um dia muito mais alegre porque teremos o valor na mão. Neste momento só temos o cheque. Não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. Por isso não podemos ficar mais alegres, mas sim estamos alegres e felizes e satisfeitos com o conselho autárquico de Kilimani. Entretanto, os cheques, o hora entregue, ainda não têm cobertura. Neste momento ainda não têm cobertura, mas nos garantiam até amanhã às 12h30. Creio que até amanhã às 12h30 os cheques terão cobertura e iremos receber o valor. Recorde-se que a última manifestação dos participantes do carnaval foi em plena celebração dos 60 anos de desencadeamento da luta armada de defesa de Moçambique, onde estes exibiram panfletos chamando o Edil de Kilimani de mentiroso. Para já o informador provincial vai a uma curta pausa e voltamos já. Na joga-bed, tu podes apostar na tua equipe favorita, no teu desporto favorito, fazer muita mola no teu jogador favorito, alô! Ainda temos lotaria e muitos jogos virtuais. Cacete! Ou pode ser um simples apostador, a escolha é tua! Joga-beds! Edmoz! Não falha nada! O que é você? Quer dizer? Se eu não sei, se eu não sei E se eu wanted você to help me Eu não queria você, você me self E se eu let you on, eu me sorry Mas você não precisa de você Porque eu pego por um thread Que você não teve muito tempo E se eu let you on, then days I'm the only in your day Uma notícia pode ir mais além Aqui procuramos entender com quem sabe Buscamos mais elementos que você precisa saber Revelamos factos inéditos Colhemos sentimentos, desabafos, alegria Tudo ao promenor A reportagem DZ revela-lhe tudo Voltamos para a segunda e última parte do Informativo Provincial Assim que nos acompanha, siga também o nosso website Através do www.diarodazambesia.com E vai acompanhar aquilo que marca esta parcela do país E não só Agora sim, grupos, ou seja, pessoas com deficiência Beneficiência e beneficião de apoio para a gestão de negócios Numa inclusão social Então houve uma necessidade de pessoas com deficiência Então houve uma necessidade de termos que fazer uma mobilização De um certo valor, de um certo fundo Que é financiamento nesse caso Para conseguirmos aliviar aquilo que é o sofrimento de nossos membros Isso só mesmo com deficiência Então após nós termos conseguido o apoio E temos que beneficiar as pessoas com deficiência Os membros da associação Nesta fase foram apoiadas 20 pessoas Mas a Associação Miracles em Mozambique tem sonhos O benefício é composto Segundo plano em que a pessoa desenhou Os nossos membros desenharam um plano Que são pequenos negócios O nosso projeto é empoderamento econômico A pessoa com deficiência Então eles desenharam planos de negócio Após desenhar o plano de negócio Foram aprovados os planos Passaram por uma formação de empreendedorismo Para pequenos negócios E chegou a fase de beneficiar Segundo o que a pessoa desenhou No seu projeto Queremos fazer a entrega Da Dona Ignalda, o congelador Esperamos que mude a vida dela Através do negócio que ela vai praticar Para dois para frente Queremos visitar, encontrarmos Um outro congelador que ela comprou Através do valor que ela conseguiu produzir Com o congelador Hava de receber um congelador Eu estava num projeto Fundação de negócio Gostei muito Agradeço Agradeço A Projeto Abilis Em Mozambique Posso falar no mesmo tempo Miracle Agradeço muito Continua assim Com a pessoa com deficiência O que vai fazer com isso? O congelador é para mudar a minha vida É para fazer os meus negócios Para evitar as coisas De eu não andar na estrada Sim A menina Gracieta João De 14 anos de idade Recebeu estes produtos Para sua mercê Mas estou aqui junto Com essa minha filha Deficiente Mas eu agradeço muito Por receber esse portudo Porque nós aqui Estávamos a passar mal Mas assim Deus Já abriu Já abriu o caminho para nós E ela vai ficando feliz A vender esse portudo dela Como tem uma banca ali Mas sempre eu vendia Mas eu caia Então eu estou muito feliz mesmo Por receber esse portudo Que vai lhe ajudar A parte da escola também Ela como sobrevive Com essas condições Cuidar dela A parte dela A parte dela por isso Este ano não estudou Nem o ano passado Acerca de Acerca de condições Que eu não trabalho Não faço nada Quando faço negócio Ando cair Mas com esse negócio Que eu tenho em si Agradeço muito a Deus Eu quero abrir uma mercêria Sim, sim Quero só Poder vender produtos Não é uma necessidade E esse é o plano É um produto a iniciar agora É um produto a iniciar agora É um produto a iniciar Sim, sim Qual é a sua expectativa Nos próximos dias O que foi Que vocês Bom, espero Poder fazer crescer ainda mais E aumentar o meu produto Expander mais o meu negócio E colocar produtos De necessidade Dos meus clientes Este apoio está avaliado Em 80 mil meticais E com este apontamento De inclusão social Marcamos assim O ponto final Da presente edição Do informativo provincial A partir da cidade De Quilmã Continue ligado E siga nossas páginas Na rede social Facebook Assim como Youtube E mesmo também Pode chegar Ao website Que é www.diarodazambesia.com Para acompanhar A atualidade Da província Da Zambesia Até amanhã Boa noite Boa noite